Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2012 de hoje, quarta-feira, 27 de junho de 2012, vamos nas mochetes. Governo Federal cria 77 mil cargos na área de educação. Com vários preços de carro usado, fica 20% mais barato. Fala perdida, mata a mulher com a filha de um ano no colo. BR teve a ciclovia na zona oeste. Essas outras notícias que a partir do dia você vai saber, junto com algumas notícias do Sétimo Fuxico, com algumas notícias do Sétimo Fuxico, e com algumas notícias do Sétimo Fuxico, hoje tem seu número 4 na chaleta, como são cozinha do dia, o seu jornal dia. E mais, hoje tem seu número 4 na comoção ótica do dia, o seu jornal dia. Além da piadinha, é, hoje tem a piadinha. O Jornal André Mãe começa agora. Estas outras notícias você vai saber, o ano mais, o Jornal André Mãe já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Hidra Mais. A gente não acontece aqui. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra, Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003, e o telefone é o 0221-2461-0. Tecla 1, atendimento, de segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde, tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite, e domingos, às 10h da manhã, e o e-mail, brasil.com, e o site, www.cagbrasil.com. Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde, e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Filho exemplar. O filho de um argentino vai andando com seu pai e diz Papá, quando eu crescer, quero ser como tu. O pai, todo orgulhoso, pergunta E por que, filho? Para ter um erro como eu? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Comparo os preços. Carro usado fica 20% mais barato. Com redução de IPI para carro zero, preço médio dos usados caiu em relação a maio e é possível alcançar descontos até maiores. Dar o velho com moeda de troca requer pesquisa para evitar prejuízos. Detalhes na página 19 do dia. Governo federal cria 77 mil cargos na área de educação. Foram abertas 43.875 oportunidades para professor. Vagas começam a ser preenchidas ainda este ano através de seleção pública. Detalhes na página 22 do dia. Nas páginas 30 e 31, na sessão ataque, Patrícia Amorim pede para sair da presidência do Flamengo. Bala perdida mata a mulher com a filha de um ano no colo. Bebê também foi ferido na troca de tios entre pêmios e bandidos em Costa Barros. Detalhes na página 14 do dia. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro, concurso fraudado do Ministério Público aprovou até quem não sabia escrever. Na página 43, na sessão dia D, depois de improviso para Juliana Paz, MC Dub lança vídeo e o funk da Gabriela. Ainda na sessão dia D, na coluna de Regina Rito, na página 47, Giovanna Eubank soube de traição e gravidez pelo próprio Bruno Galhaço. Nas páginas 4 e 5 de O Dia, a BRT vê a ciclovia na Zona Oeste. Corredor exclusivo para ônibus na Avenida das Américas, na Barra, não é respeitado por pedestres e ciclistas. Ontem, um jovem de 23 anos foi atropelado quando atravessava a pista a falha da faixa. A equipe de O Dia flagrou várias pessoas cometendo a mesma imprudência na Transoeste. Hoje grátis! Uma revista com todos os segredos de Londres, cidade sede dos Jogos Olímpicos. Peça ao seu jornalheiro! Níveis de pedofilia Sacerdócio para a cadeia e bispos a retiros espirituais Existe alguma diferença entre pedofilia cometida por um padre de baixa patente e um bispo? Se você, como eu, acredita que não há diferença, então por que o padre foi mandado para a prisão de muitos bispos e enviado para o exílio e mosteiros católicos? Todos, sem exceção, merecem ir para a prisão. Eduardo Rebich, sacerdote boliviano, condenado a 15 anos de prisão por atentado violento a pudor e corrupções menores. Cristiano Sanabria, advogado boliviano, conseguiu seu objetivo. Foram mais de quatro anos de luta nos tribunais, mas no final ele conseguiu que Eduardo Rebich, padre católico, fosse condenado a 15 anos de prisão. Sanabria, que é presidente da Assembleia Legislativa de Kukisaka e ex-líder da Assembleia de Direitos Humanos nesta área, segundo a Free Press, informou que o abuso do padre católico ocorreu ao longo de vários anos em um centro de venil da Igreja Católica. A primeira condenação era de 10 anos de prisão, mas um segundo julgamento ficou definido em 15 anos. Bravo pela justiça! Ministra Recica Gonçalves pede à Corte Internacional o que o Vaticano nega. Ministra chilena não aceita a recusa do arcebispo de Santiago de entregar o expediente do padre pedófilo Caradima. Definitivamente, uma mulher a pegar em armas e tem as calças bem postas. A ministra, visitando o caso Caradima, Recica Gonçalves, determinou o envio à Corte Suprema do Impulso Internacional que busca solicitar os antecedentes e o expediente da investigação conduzida pelo Vaticano para condenar o padre pedófilo Caradima para uma vida de oração e penitência. De acordo com coopiativa.cl, o documento foi enviado ao máximo criminal para autorizar seu envio ao Vaticano. O arcebispo Santiago se recusou a fornecer o arquivo. E como é que eu vou dar se está sendo uma investigação interna? Este arquivo detalha todo o horror e a verdade do estupro a crianças que praticou o padre Caradima. Deve ser também ações específicas do clave católico e da cura do Vaticano que levaram para escondê-lo e protegê-lo durante anos. Dar este arquivo seria admitir publicamente a cumplicidade de pedofilia clerical Caradima como um assaltante de banco para a polícia dar detalhes de seus crimes. Mas espero que a ministra Gonçalves não se renda ao Vaticano e coloque-os contra a parede para liberar o arquivo. E agora as notícias do site Bofo Chico. Martinalha fica ferida após o acidente com o ônibus de sua equipe. Após show, o cantor ia de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. O turista morreu na hora. A cantora Martinalha quebrou o punho em um acidente de ônibus à madrugada deste domingo na cidade de Ressaquinha, a 160 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O Fuxil que entrou em contato com a assessoria da Santa Casa de Saúde em Barbacena, para onde os filhos foram levados. As informações são de que a filha de Martina Vila teve uma fratura no pulso. Martinalha foi atendida e já recebeu alta. O acidente Martinalha e sua equipe saíram voltando de um show quando um carro que vinha na direção contraia bateu na lateral do ônibus. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 682 da BR-040, perto de Belo Horizonte, em Minas Gerais. 18 pessoas foram feridas. O motorista do ônibus que transportava a cantora e sua equipe foi arremessado para a flora do meículo e morreu na hora. Tamanho, o impacto da batida. Outras 18 pessoas ficam feridas. Apenas 3 permanecem em observação na Santa Casa de Saúde em Barbacena, que fica na divisa do Rio com Minas. As informações foram confirmadas ao site pela assessoria de imprensa da cantora. Na próxima semana, Martinalha embarcaria para a Inglaterra. A cantora e sua banda tem show marcado no Reino Unido no próximo sábado, dia 30. A assessoria de imprensa ainda não confirmou se o show será cancelado, nem quando a cantora vai retomar a agenda de shows. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias. Então sim, Pelé quer comemorar a diversidade de 100 anos no Maracanã. Foi no estágio de Carioca que o jogador marcou seu milésimo gol. O esporte espetacular da Globo, que foi ao ar no domingo, mostra uma entrevista exclusiva com Pelé, na qual o craque fala sobre sua relação com o estágio Maracanã. Jornal André Amorim, não esqueci de sua carreira, tanto pelo Santos, quanto pela sessão Maracanã. Foi lá que Pelé estreou-se nesse medida da camisa amarela. E foi naquele campo também que o jogador marcou seu milésimo. A relação do ex-jogador com o Sérgio Caioca é tão grande que Pelé revelou que quer comemorar o seu aniversário de 100 anos no Maracanã. O programa esporte espetacular foi ao ar no domingo, dia 24, a partir das 10 da manhã na Globo. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Amorim, edição 2012. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se encontra aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A Globo é todo angelical contigo, hein? Assim é a vontade. A Globo é todo angelical contigo, hein? 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 A Globo é todo angelical contigo, hein?